O professor João Alcione fez uma carreira de Ciências Sociais, com o documento em Sociologia, que está ligado a todas as questões de dimensão ambiental na Universidade de Frival, e a Universidade de Frival tem uma característica que é uma universidade muito aberta à comunidade. A universidade, com a sua estratégia e na sua dimensão, tem essa capacidade, a universidade de investigadores, com privilégios de Estado, essa capacidade de interagir com a comunidade, nomeadamente em temáticas como a gestão do risco e nomeadamente todas as questões associadas à vulnerabilidade. Portanto, obrigado, João, por estar aqui conosco, é um prazer, é um prazer, e eu estou a tentar retribuir um pouquinho daquilo como foi recebido no Brasil, e que foi uma experiência sim, e pessoal, muito grande, por ter que estar lá. Obrigado por isso, e obrigado por estar aqui. Muito obrigado, pessoal, eu te agradeço pelo convite de estar aqui, conhecer pessoas falando assim, a todo momento falando, Manoel, Manoel, fala disso, fala daquilo, a Neide. Então, é um grande prazer estar em Coimbra. E, gente, o que eu trouxe aqui, espero não tomarmos muito tempo, tem muitos slides, mas também é um pouco para mostrar um pouco essa realidade. É um grupo de pesquisa que a gente tem, que trabalha dentro de sociedade, trabalha com as questões do risco, comunidades com vulnerabilidade socioambiental, numa região, mas que essa região depende de uma bacia. Então, o pessoal deixando de conhecer o lar, as características desse lugar, muitas vezes, a gente vai ver aqui, deveria ter uma política de bacia e é bem compartilhada. Então, esse projeto, na verdade, ele inicia como o Sr. Alexandre falou, essa universidade é uma universidade comunitária, no sul do Brasil, a gente tem uma característica de ter universidades comunitárias. É uma universidade pública, de direito privado. Então, o que acontece? Não tem um dono como uma privada, a gente pode concorrer a tudo que é público, mas também tudo que tem lá é S&T e tudo que se ganha nela tem que investir nela. Então, é um modelo que existe muito. Em Santa Catarina, no Rio do Sul, no Paraná, a PUC e mais de uma outra que não me apoia o nome do A. Bom, essa universidade, então, ela tem três campos. Eu trouxe um pouquinho o formato dela, porque uma das áreas, a gente só atravessa o asfalto, afasta e já dá uma área de vulnerabilidade da universidade. Então, essa é a bacia do Rio dos Sinos, é uma região próxima a Porto Alegre, em torno de 30 quilômetros de Porto Alegre, no sul do Brasil, lá no Atlântico, perto do Uruguai e Argentina. E no Romburgo, aqui está sediado essa universidade, esse campo e todas as cidades que comportam essa bacia do Rio dos Sinos. E esse é o Rio dos Sinos que a maioria das pesquisas no problema de qualidade ambiental, com o governo universitário e doutorado, se dá no consulto local que tem esse rio, que ele está dividido por uma questão metodológica em alto, médio e baixo sinos. Por quê? Quando a gente trata do alto e do alto sinos, a gente trata de uma região de nascente, uma região de pequenos agricultores. O médio sinos começa uma urbanização, mas ainda muito baseado na agricultura e algumas indústrias, mas muito fracas. E quando chega no baixo sinos, a gente tem, então, todo o bagulho de pessoas em industrialização. Então, toda a cave já chega próximo ao mar, nesse limite do baixo sinos. Então, rapidamente, é um rio de 190 quilômetros de percurso. 32 municípios e hoje, esses três rios, incluindo o Rio dos Sinos, tem mais de dois rios no Rio do Sul, ele disputa com o Tietê de São Paulo para ser o mais excluído do Brasil. Então, um problema muito complicado. Porém, a gente vê como inicia esse rio, muita vida, isso é a localidade que vem lá do alto sinos, muita vida. Aqui a gente já começa com pequenos agricultores. Eu vou passar isso aqui, só para vocês terem uma ideia para chegar no problema. Então, a minha passão junto com agrotóxicos, enfim, sem nenhuma proteção. Aí vem já a derrubada, para a questão do gado. O problema da captação de água, o conflito de uso de água, sem... E aqui está o maior problema hoje, que eu tinha comentado até, para a Neide, é uma imagem de centenas. Então, se imagina se se captar água nesse rio para tudo isso aqui na produção de arroz. Então, a maioria tem esse conflito muito grande, porque a pergunta hoje dos ambientalistas, de quem estuda, faz parte do problema de água, é... Essa água aqui, normalmente, ela não deveria passar e voltar. Alguns defendem a volta dela no rio. A maioria não defende. Quer dizer, porque o arroz tem tanto agrotóxico já, que é melhor que fique lá. Não é só contaminar o alimento do que voltar para o rio. Porque esse rio é que abastece toda a população do lado. Aí a gente vai descendo, começa no médio, sim, na bacia. Já temos problemas de lixo, depósitos de lixo na beira do rio. Os piores do mundo, né? Resíduos hospitalares. Cenas que não precisa falar, né? Cenas de agenda. Essa imagem aqui, ela é bacana, do ponto de vista de... Para explorar o local, mas é muito difícil, porque a gente pergunta o que é isso quando a gente aproxima. É uma imagem quando o rio baixa, né? Então, as pessoas fazem do rio um descarte. Aqui começa já, talvez, o maior problema histórico do rio, que é o descarte do bar de resíduos da igreja Coreia Calçadista. A região do bar do Sinos, principalmente de Novo Hamburgo, é a capital nacional do calçado. Então, todo esse rio aqui, quando parte do Baixo Sinos, ele tem, desde a década de 60, que está carregado de metal pesado. Então, tem uma carga enorme, isso aqui é todo contaminante. Bom, aqui é como se formou as cidades. O que temos aqui? Aqui, o que vocês imaginam ter isso? Alguém conhece curtidoras? É de coro, né? É de coro, é curtimento de coro. É onde se curte o coro. É, então, é um marcador, mas é um circuito. Então, todas as cidades, normalmente, chegavam às indústrias, e aí vinha a população, na década de 60, 70, muito êxito rural, para trabalhar nas curtidoras. Sempre as curtidoras estão próximas ao número 8, porque não tinha tratamento nenhum naquele momento. Enfim, não vou entrar nisso, é uma discussão. Então, é só para dizer que a vocação da região é do setor coreico-calçadista, e que, no futuro, tem uma comunização, por isso o nome já diz, né? Alemão. E que trabalham fortemente com a questão do calçado. Para entender um pouco aqui, dessa realidade, se vê aqui, ó, 85, 79 mil empregos estavam no setor coreico-calçadista. Nesse momento aqui, agora não tem o oficial, mas devia ter mais 160 mil pessoas. Eu estou falando de emprego formal, né? Mas, 80% da população trabalhava dentro de curtidoras e do setor coreico. Com a crise, a entrada da Índia, da China no mercado, esse setor acaba enfraquecendo, e a gente chega em 2020, agora tem mil empregos formais. Existe muito emprego informal ainda, né? Isso aqui é na cidade do lado do Novo Rúr, que é a cidade próximo da Unicinos, é São Leopoldo. E aqui a gente tem um problema, né? Que é se essa contaminação é industrial e doméstica. E aí tem uma discussão muito forte. Teve em 2006, quando deu a maior catástrofe de peixes, de mortandade, nesse rio. Foi em novembro, quando eu lavo as peixes. E aí tem uma discussão muito séria aqui, né? E até do ponto de vista, assim, científico, né? Porque os técnicos da FIELES, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, disseram que o problema, enfim, que eles encontraram na análise dos peixes era um resíduo tomérsico. A FEPAM, que representa o poder público, encontrou o que dos peixes? Metais pesados. E aí entra aquela discussão que desfaz, né? A gente, como ciência, acaba perdendo a credibilidade, e a ciência é serviço de quem? Então, a comunidade dos meios de comunicação, também a comunicação pega pesado na questão técnica, dizer quem realmente fala a verdade aqui. Eu trago essa questão aqui porque ela é super importante para o Brasil, para ver como é muito recente, porque você está falando antes. Vocês lembram dos deslizamentos da Serra do Rio, nesse ano de 2012, principalmente, em 2011, onde morreram mais de 900 pessoas e muitas pessoas, na parte de baixo da Serra, eram pessoas de classe média e muito alta, não era pouco alta, era muito alta, atingiu as ilícitas. E aí se começa, então, com uma política nacional de proteção e defesa civil. Então, é muito recente isso no país. Então, começa o CPIRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, a fazer essa intervenção e medir um pouco o que está acontecendo no Brasil como um todo. Então, hoje, o total de municípios já mapeados, né? Já está em 1.600 municípios mapeados por esse serviço. Eu trouxe aqui uma questão local, então, dessa pauta nacional, aqui toda ela é na cidade de Novo Hamburgo, né? Enfim, são apenas algumas comunicações de como isso começa a interferir e como isso passa a ser um assunto muito visado dentro da academia. Dentro dos municípios, que são 32 municípios nessa bacia, seis estão em áreas do semadeio, que são áreas de proteção. Bom, o que isso resultou, né? com os últimos desastres nessa bacia? Aumento de pessoas atingidas, expansão da ocupação em áreas de sustentabilidade, as políticas públicas que não se integram a prever o risco. Ontem eu fiquei curioso, quantas enchentes deu aqui, daquela magnitude? Depende do tempo. Depende do tempo. Depende do tempo. Um pensamento das anos. Três. 2000, 2000, 2016 e 2011. É, não é. Nós temos mais ou menos, tá? um equilíbrio de três catástrofes por ano. Então, a gente tem o próprio poder público, que tem uma visão naturalista das coisas, muitas vezes, até para a comunidade também. A comunidade já não acredita mais também, nem busca, porque não tem, são áreas, porque assim, é muito fácil poder público, porque são áreas que se chamam de áreas verdes, áreas invadidas. Então, esse cidadão não tem nome de rua, não tem muro de casa. Máximo que ele tenha um CPF, né? Que é o LIF, né? O LIF, né? O LIF. Isso. A identificação dele. Então, esse cidadão não existe. Então, a luz, a água, tudo a gente chama lá de gato, né? Tudo ele vai buscando, né? Então, e mesmo quando acontece em termos de município, tá? É uma visão totalmente fragmentada. Isso, o professor Alexandre bateu muito, né? Na Defesa Civil do Estado. Como que você tem uma bacia que passa por um rio que passa por 32 municípios? É um. Como é uma região metropolitana, a gente não sabe em que cidade está passando. E cada cidade tem a sua política. Impossível, né? Bom, isso, então, nos levou, e aqui eu trago assim, principalmente esse programa, na universidade, e por essa essência comunitária, uma universidade pensando muito nesse caráter de aplicação. A gente tem incomodado muito, até porque estou na gestão um pouco da universidade, nos últimos oito anos, e o pessoal está fazendo pouco, mas é incomodado muito com o teor daquilo que a gente faz, né? Porque a gente tem construído muito quantitativamente, né? Então, esse programa que eu participo, ele inicia com um projeto de extensão. O que são os projetos de extensão dessas universidades? São projetos, muitas vezes, de uma construção que, primeiramente, parece, começa a ser assistencial, bem assistencialista mesmo, mas que o objetivo, né? É que sempre, depois dessa assistência, as pessoas consigam dar conta daquilo e levar suas vidas, né? Então, tem dois programas que iniciam, de extensão, e que depois a gente cola esse projeto de pesquisa, que é fazer esse diagnóstico, né? Porque não tem como pensar o ambiente descolado, principalmente, na questão da saúde da população. Nessa esfera, porque é muito complicado. São pessoas que vivem assim, vamos pensar, sete numa residência, com cinquenta euros mensais. Então, não tem como escolar isso. Então, é um grupo que, esse é outro grupo, né? Que se forma dentro da cidade, não vou ficar passando aqui, mas é um grupo de trabalho que a gente foi colando pessoas de diversas áreas, desde o virologista, para analisar, porque a maioria da água que chega ali, ou é de poço cortesiano, ilegal, total, todos eles, ou de bicas. Porque como é uma região montanhosa, como Coimba, tem muita bica. Sabe o que é bica, né? Então, para fazer essa análise da água, tipo de doença que as pessoas estão tendo ali, passa pela virologia, como comunica a psicologia, principalmente, faz um trabalho fundamental aí, porque em muitas residências, ou na maioria delas, algumas ruas, as mais afetadas, a gente só consegue entrar ou com a guarda civil ou com, como se chama, agente de saúde local. Aonde ele vai, pede para o traficante, o dono do local, e nos deixa entrar, então, para fazer a coleta de dados. Então, precisa ter um pouco dessa, desde a questão do direito, passando por diversas áreas, a gente está construindo isso. Não é fácil, né? Porque cada um vai lá, olha a sua área, olha a área, tem vírus, tá? E aí? Sabe. Não. Mas a gente tem feito um trabalho para construir isso. Essa é uma área, acho que o senhor Alexandre conheceu aquela traça da Fevalha, né? Sim, sim, sim. Então, a gente marcou os pontos, né? Que são, a maioria dessas áreas aqui, são todas as áreas que estão marcadas pelo CFPRM. E a última análise foi em 2011, só que a gente fez uma construção, né? Uma pelo Google e a outra mesmo ao olho. Ela já aumentou de 2011 para 2019, no mínimo 100%. Então, é impressionante a evolução, porque a crise do setor vai empurrando pessoas que viviam, que tinham uma vida formal, onde pagavam água, alunos, aluguel, vai tirando elas para um lugar marginal, onde não tenha esse tipo de custo, né? Para poder viver. Então, a gente colocou aqui só as escolas, porque a maioria das escolas vivem, inclusive escolas municipais, vivem em áreas vírus. Essas áreas aqui, então, isso aqui já está mapeado pela CFPRM em 2011. Esse azul mais escuro, tá? Isso aqui vão pensar só no Google, tá? É onde tem as áreas de alagamento, de inundação. E essas áreas mais escuras, marrom mais escuro aqui, é a questão de movimentos em massa. Então, tem bastante coisa a se fazer aqui. Hoje, só na área de Novoamburo, de uma cidade, são 11 áreas mapeadas com risco, entre inundação e movimentos em massa. Algumas imagens, assim, aqui uma área, já é uma, o trem passa aqui. Então, essa enchente aqui atingiu a classe média, alta, já, da cidade. Então, é uma área que sempre, as pessoas vão ver porque é muito rápido, né? Então, na alagamento, as pessoas pedem tudo em duas horas. Mas a população não vê, a não ser por imagem depois, porque é, passa muito rápido na enchente. Aqui são áreas, então, para além da vulnerabilidade, a gente tem áreas que, imagina, são 30 anos da indústria sem nenhum tratamento. 30 anos. Os empresários jogavam tudo no solo. Então, o couro, principalmente o cromo, é muito forte. Então, a maioria das residências, inclusive nos bairros de classe média alta, se forem perfurados, vão achar couro e cromo. Então, certamente, o lençol freático, aí, está totalmente contaminado. Todas essas áreas, todas essas casas daqui, elas são construídas em cima de couro, né? Isso aqui tudo é couro macho. Aqui estão as áreas, né? São áreas muito verdes. Pessoas adoram morar aí porque vivem no sítio, né? Então, para elas tem uma questão cultural muito forte. O caso mais sério foi uma casa que, há dois ou três anos atrás, deu três crianças que estavam em casa e foram ultimadas, né? Então, algumas outras imagens, né? Problemas seríssimos, né? Deslizamentos. Você pode dormir ou acordar. Aqui, de inundação. Mais deslizamentos. Bom, dessa área industrial, ela passa, com toda a crise que deu do setor pela entrada do mercado chinês, as pessoas têm que sobreviver. Então, começa, nessas áreas regulares, a aumentar muito a questão de catadores. Catadores, não tem uma regularidade, mas eles trazem tudo aquilo que catam por suas carroças por parte da casa. E, ali, enfim, roedores e uma série de outras doenças que vêm junto porque fica do lado da residência o seu trabalho, que é buscar o lixo para sustentar a família. Porque não tem outro trabalho regular. Olha aí. Aqui, isso aqui é a máquina de bombas que cata água para toda a população do município de bebê. E, do lado, a gente tem um lixo. Isso aqui, foram campos que o pessoal foi buscando demais, né? Aqui, são os gatos de água que se fazem todo o encanamento de suas casas com essas bandeiras soltas, né? Que passam, então, com esgoto toda a serra aberta, não tem nenhum tipo de proteção. Como é que as pessoas ligam suas luzes nas casas, né? Todos eles são gatos, né? Só nesse ano, em um bairro, um bairro pequeno, deu 29 ocorrências de incêndio. Porque, de uma hora pra outra, pega. E aí, quando acontece o incêndio na casa, vai 30, 40, porque é um barraco de madeira do lado da outra. E uma coisa interessante, do ponto de vista social, é que essas pessoas não esperam pelo poder público. Elas vão fazendo. Elas sabem que não existe isso pra elas. Então, há uma fraternidade muito grande entre eles, né? Então, toda a questão de saneamento é feita por eles mesmo. Bom, dentro da pesquisa, a gente tem... Ela inicia pela extensão pesquisa mais recente. A gente tem aplicado agora... Acabamos... Semana passada, né? Acabou. São 300 questionários sobre a questão da percepção. Esse questionário aqui, eu só quero pronunciar. Mas uma questão importante que a gente foi fazer algo quantitativo e não teve como. Porque a vontade das pessoas contavam o que elas passavam, que se chegavam na aula e... Cada questionário aplicado dava uma hora e meia. Daí eles... Não, peraí. Faz o questionário, mas começa a gravar, porque tem coisas ali que não tem nada. Começa contando lá a história da vó, porque aí não sei aonde vai, né? Uma necessidade de falar, falar com gente, né? Então, impressionante. Então, essa imagem aqui, né? A responsabilidade do outro, né? Você tem que acompanhar com a gente lá no Rio. Total dos casos das autoridades, mas... Sempre responsabilizando. Essa imagem é muito interessante, né? Essa questão do legal e do verso real. Essas casas aqui são casas de reassentamento de famílias e áreas invadidas. O próprio poder público reacentou em área que não durou um ano. A casa, né? Porque tem até uma mestranda agora que está fazendo uma dissertação, um mestrado, buscando os vazios urbanos da cidade. Os vazios. Só de vazio urbano na cidade, pelo que a gente tem de dado real, tá? Na CTRN, daí é para colocar três vezes o número de pessoas nos vazios urbanos. Mas são vazios legais. Essas pessoas não vão conseguir morar lá. Bom, acho que o principal é a gente entender o valor da Terra. São áreas muito verdes, né? E que estão sendo totalmente destruídas. E eu acredito que essa imagem aqui destruiu. E daqui a cinco anos é impossível ver isso. O jeito que está crescendo, né? A gente tem um monitorado muito forte na questão dos recursos hídricos. Aqui novamente, isso que é do coro, tá gente? Isso que são córregos, aqui, logo aqui, tá? Tem toda uma população que mora. E aí, o CNB tem eles mesmos que fazem, né? E, bom, o bicho... O bicho é que deve ser terrível, né? Terrível. Eles não sentem mais. Não te preocupa com isso. Isso não... É acostumado. E aí entra a questão da adaptação, né? Eu não tenho... Essa questão do público não existe. Então, as pessoas, às vezes, começam a fazer suas adaptações. Você imagina essa entrada de uma casa, tá? Tem a grade da proteção. Então, para a entrada da minha casa, eu tenho um mundo. Então, as pessoas vão também se adaptando ao meio da unção, tá? Essa aqui é a última enchente que deu. Então, agora em maio. É... O que sobra depois da enchente, né? É muita coisa. As pessoas perdem tudo, tudo, tudo. Muito rapidamente. E aí tem que começar de novo. Aí eles começam a consumir. Essas são casas, né? As pessoas vão consumir. Isso é adaptado de novo. O grupo da universidade, por mais que a gente viva ali, tá? Você... Muitos dos alunos que vão a campo, tá? É impressionante porque chega uns à volta e você tem quase que fazer um trabalho de terapia. Porque você vive no mesmo lugar que você não sabe o que tem no lugar que você vive. E isso é 300, 400 metros da casa onde eles vivem. Então, é muito forte o tipo de desigualdade e a falta, muitas vezes, do conhecimento de quem está, né? Isso é impressionante. Então, a gente tem feito esse trabalho forte, né? De valorizar a articulação da extensão da pesquisa, integrando ao ensino. Porque é uma área que não pode ser analisada pelo geólogo, nem pelo psicólogo, muito menos pelo cientista social. Você tem que ter essa articulação interdisciplinar porque é impossível não ter essa articulação. Isso aqui é muito importante, né? Muito importante mesmo. O senso comum. A academia tem que estar aberta para essa escuta, tá? Porque a gente tem muito o que aprender. E as parcerias, por exemplo, entre as universidades de defesa civil e órgãos públicos. Porque, pra chegar lá, tá? Enfim, algumas contribuições que a gente tem já, né? Com o projeto que é principiante, mas que a gente já tem construído. Um relatório das principais ameaças, né? Tanto naturais, antropas, sociais e culturais. Um diagnóstico de saneamento. Uma análise das águas. E aí, né? A gente pegou todos os tipos de doenças, por idade, que tinha nos centros de saúde, pra fazer uma relação com essa, né? Trabalhando a virologia e a nutrição. A percepção da comunidade disse que é de fundamental importância. Porque quando a gente levou o poder duro pra entender a percepção deles, eles só tem uma percepção. São vagabundos, tá? Que estão aqui porque querem e a gente tem que tirar eles daqui. Essa percepção é impressionante, tá? Algumas questões que a gente tem feito com a comunidade, é mais um nível de extensão, né? Acho que a extensão tá muito presente aqui. A gente tem que aproveitar esse espaço da extensão pra questão da produção científica. Eu acho que aqui que a gente tem que avançar, até pelo recente trabalho feito, né? Essa interrupção, enfim. Eu vou contando algumas coisas aqui, mas essas são algumas das atividades feitas, né? A nível de extensão. Eu acho que tem um projeto que é a formação de bombeiros meninos, dessas comunidades. E eles, né? Eles que dão o status pras suas famílias e organizam elas diante de uma catástrofe. Vem se documentação, né? Não tem uma imagem aí que acha que o pessoal perde tudo, né? Simplesmente ficam indigentes quando acontece a catástrofe. É pra buscar emprego, qualquer coisa. Aí você não tem ninguém pra buscar ajuda no posto médico, você não tem mais documento. Então, eles colocam todos os documentos numa... um pote de plástico, né? Então, boia, né? Depois, esses achados imperdíveis e volta. Então, tem uma série de questões, tem... A gente tem uma parceria muito forte com um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é japonês, que trabalhou muito forte com riscos e com terremotos no Japão. Então, ele levou muitas questões técnicas pra comunidade, né? com sirene, com alarme, enfim, do momento, pra ter essa evacuação e um ajudar o outro até, porque... Essa história foi contada até um dia no seminário com a Defesa Civil, né? É, achando que... Você imagina como é a burocracia no Brasil. Em uma das enchentes, a Defesa Civil só tinha uma caminhonete, tá? Aí, a Defesa... A Guarda Municipal tinha três fatos pro caminhonete do município. Aí, a Defesa Civil ligou pra Guarda Municipal, dizendo, olha, dá uma ajuda impressa, não podemos. É norma municipal, a gente não pode deslocar um veículo, né? Quer dizer, eles tiveram que acordar a prefeita, na manungada, pra ela assinar um... Por decreto, a liberação do veículo, né? Que tivesse suporte. Então, é... As coisas assim que... Na verdade, não há uma preparação pra tudo isso, sendo que todo mundo sabe que é dois, três eventos por ano, né? É... A gente tem criado, já está rodando uma plataforma, que agora a gente tá adaptando pra virar uma... 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 Uma plataforma nas comunidades, pra que eles conhecem, pelo sistema, a fazer uma denúncia pra onde tem lixo irregular. Porque a maioria da comunidade, também eles são agentes positivos, tá? E aí ele, então, já que está funcionando nisso, está bem matando assim, a gente consegue interferir nessas questões. É... Também, né, faz eventos e seminários, maquetes colaborativas, de saber esses pontos pra que a comunidade comece a perceber aonde que ela está vivendo. Uma questão mesmo de adaptação, tá? Aqui tem alguns estudos realizados, enfim, eu não vou ficar nisso porque a ideia é a gente mais... Algumas publicações, enfim... E assim, é um grupo de trabalho, já está em 30 e poucas pessoas, tá? É... É... É muito coordenado pela... Pela... Que já esteve aqui, ainda. É... É... É muito coordenado, obviamente, mas de como, né, metodologicamente, né, a gente tem um trabalho intensivo aí, de como a gente dá respostas pra uma sociedade tão vulnerável. Tem me incomodado muito algumas questões do ponto de vista acadêmico, tá? Nós temos um programa que é em qualidade ambiental, um programa que chega à excelência, com nota 6 na CAPES. É... Mas que a gente tem lá na conta, né, e de certa forma é uma escola da produção científica, mas que me incomoda um pouco, ou, do ponto de vista administrativo, se essa produção está tendo impacto social, realmente. Então, obviamente, é um pouco, né, mas que a gente tem que pensar. As nossas agências acadêmicas nos guiam pra isso, né, mas, enfim... Eu... Enfim, ficou aberto aí pra gente bater um papo aí, se tivermos tempo ainda, a ideia era trazer um pouco mais... mais um problema do que uma solução científica, do que tem acontecido lá. Muito obrigado. 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 Obrigado.